Já me perdi Não é dólar porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não paro, não Já chorei mares e rios, mas não há fogo, não Sempre dou o meu jeitinho, é bruto mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixe a tua fé guiar, sei que o dia chega lá Porque Deus me fez assim, dona de si Já não importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão Foi tanto sim, que agora eu digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que te faz bem Papo furado, não a entreten Não se limite, vamos juntos ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não paro, não Já chorei mares e rios, mas não há fogo, não Sempre dou o meu jeitinho, é bruto mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixe a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Dona de mim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto